Para saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem, e conto de dia por dia Gosto de tudo que é fruta, cheiro de tudo que é flor Mato molhado por fora, por dentro, graça, carinho e amor Oi, quer saber de uma coisa para dizer com franqueza De um ditado que dizia que beleza não põe mesa Eu não sou o inventor para falar de beleza Para saber de Tereza, só mesmo o nosso senhor Como vai, Emiliano Guedes? Desculpe tê-lo feito esperar Eu é que peço desculpas por ter vindo sem descanso Eu já devia estar em casa, mas sabe como é o Chico, os comentários Parece que o Capitão Justo teve uma briga lá no castelo de Veneranda E por quê? Talvez você não saiba, mas de uns tempos para cá O Capitão Justo arranjou aí uma menina nova, uma moleca nova, linda de morrer A cidade inteira atauriçada por ela Mas aí vem a Veneranda e tem a ousadia de procurar a troca da Tereza Batista Esse aqui é o nome da menina Por uma outra moleca que ela arranjou Foi a conta O Capitão Justo virou um bicho, virou louça E é tão interessante assim essa moleca É Chego nesse lugar Deixo o mundo adormecer Deixo a alegria entrar Fico perto de você Minha menina Doutor Emiliano É uma honra recebê-lo aqui na minha casa Capitão, eu estou atrasado, eu só passei pela sua casa Porque recebi o seu recado Já partou as vacas? As melhores Pode ficar tranquilo Tereza Tereza, providencie rápido um café bem forte e água Traga na bandeja que é pro Doutor Emiliano Não se incomode, Capitão Justo Incomodar É um prazer É uma pena que o senhor não queira apiar Mas a respeito do gado Fique tranquilo Eu comprei magro Doente Perrengue Botei no pasto Cuidei como se fosse pra mim Agora tá aí as suas ordens Tá à sua disposição O senhor pode ver quando quiser Aceito a água Não vou desprezar o café Mas vai ficar pro outro dia Quem é a moça? É uma pobre menina Afilhada Perdeu o pai e a mãe Eu tenho que cuidar dela Coitada Eu volto outro dia Pra ver as vacas Estou à sua espera, Doutor Emiliano O senhor sabe que a minha casa é sua E o meu tempo é todo seu Até mais ver Até mais ver Tereza Senhor Pro quarto Vamos já pro quarto Fique tranquilo, Doutor Emiliano Eu vou e verifico tudo Quando é que o doutor está pensando em partir? Eu vou ver uma partida de gado Com o capitão Justo, não é? Dependendo das coisas Eu vou embora amanhã mesmo Esse lote de vacas Que ele quer lhe vender Eu não sei se o doutor sabe Mas ele não conseguiu De maneira muito católica Ele passou a perna Num pobre coitado Cujos vaqueiros Pegaram o tifo Depois botou Dois tostões Na mão dele E segurou o gado Quando o homem resolveu reclamar Ele botou o jagunço Pra pôr o homem a correr É, dos anjos Os negócios de capitão Justo Sempre foram muito escusos, não é? Mas o que está me interessando lá É uma moleca É uma menina que eu vi muito especial Tereza Tereza Batista Quem não sabe Quem não sabe É uma pena Uma coisinha daquela Na mão do capitão Justo É Bem cuidada E no carinho A moleca viria a ser uma perfeição Um capricho de Deus Mas capitão Justo É um animal de baixo instinto Incapaz de ver De polir De dar o verdadeiro valor A um bem que lhe coube Até por injustiça da sorte Enfim O que fazer A menina é dele Ela é todinha sua Bonita Interessante Faça bom proveito Capitão Escuta aqui, moleca Comigo é muito simples Eu mando Tem que obedecer Se não obedecer Apanha Entendeu? Luga Leve essa moleca lá pra cima Põe água e acende o candeeiro Vai E leva a taca de couro também Não vai ter problema nenhum As mulheres da sociedade Não conhecem as mulheres dos castelos Nem do Maciel É só as asavem bem bonitinha Bem arrumadinha Sem aquela fantasia dela de quenga Que não vai ter o menor problema E depois gente A gente vai num horário Que não vai ter muito movimento E por via das dúvidas Meus dois amigos aqui Sentam bem pertinho de mim Qualquer problema que tem A gente se junta E vira uma turma só Pronto Aí Neco Nossa amiguinha aqui De bobo não tem nada Não Olha só Agora só quero ver Com que cara Você vai entrar no café de Paris Com um zazá bico doce A tira a cola Capitão está se divertindo Parece que é a moleca também Deu meia dúzia de grito Agora vez por outra Se ouve até a gargalhada dela Sinal que está se divertindo Chego nesse lugar Deixo o mundo adormecer Deixo a alegria entrar Fico perto de você Minha menina Se a vida é ruim Por favor, no trem miliano, entre A casa é sua Obrigado, capitão Justo Por favor Sente-se Ali, por favor Obrigado E dona Brígida, capitão? Desde a morte de minha falecida Ficou de juízo mole Se entregou ao desgosto Não liga pra nada Mantenho por caridade Quem diria, hein, capitão, justo Uma senhora tão distinta Obrigado, minha filha Obrigado, minha filha Capitão, antes de ir embora Eu quero lhe fazer uma pergunta O senhor não gostaria de juntar o lote A esta novilha que tem em casa? Se quer, faça o preço Seu preço é o meu Novilha em casa? Qual, doutor? A menina A sua criada Eu estou precisando de empregada Lá na fazenda É uma protegida minha, doutor Órfã de pai e mãe Que me entregaram pra criar Eu não posso dispor Se pudesse, seria a sua Me desculpe, mas Eu não vou poder lhe servir Não se fala mais nisso Mande as vacas Até mais ver Mande as vacas Mande as vacas Você está gostando do sorvete? Uma delícia O Milo queria que acabasse nunca É tão chique aqui Tão gostoso E tem tanta gente bonita De toda essa gente A mais bonita é você Não me envenha com esses bens Que eu acredito Pode acreditar Você é a coisa mais gostosa Que tem no cardápio Sabia? Pérola, nós estamos com um problema Pra ir à ilha O mar está agitadíssimo Você enjoa fácil É melhor não irmos Oh, mãe Nós vamos ou não vamos? Ué, eu estou pronta Só estou esperando Por seu pai Por mim, não Vamos Ah, então vamos indo rápido Vamos dar uma volta Pela Rua Chile E aproveitar E aproveitar E tomar um sorvete No café que parece Dos Ângeles Amanhã cedo Eu já vou para Aracaju Viu? Deixei tudo acertado Veja que Marcos Lemos Não se esqueça De amanhã Sem falta Pagar Capitão Justo Viu? E aí? Como é que foi Aquele outro negócio Com Capitão Justo? Não quis abrir mão Da menina Sabe? Sei lá Sei lá Dos Ângeles Eu também não venderia Sabe? Vai lá Eu tenho impressão Que aquela moleca Ainda vai ser minha É uma questão de capricho Internacional Jatei Yo... Tchau 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 Você tá voltando meu? Mãe, aquele lá não é Daniel Guedes Fialho, filho de Dona Beatriz? É. Aquele é o safado do Daniel Guedes Fialho. Mas o que que tá acontecendo? Fala alto, Zaza. Aqui é um lugar de sociedade, Zaza. Fica mal uma mulher ficar sozinha aqui, vai? Me abraça, vai? Mas, e o Daniel? Mas se foi ele que pediu que eu tomasse conta de você, Zaza. Marcelo, quer tá com o Zaza? Tá lá, rapaz. Agora tô achando é muito difícil a Pérola acreditar nessa história, viu? Em todo caso, quanto mais confusão a gente criar, melhor. Meu Deus, o que que eu vou fazer, né? Beco tantas. Se faça de bêbado, rapaz. Finja que tá completamente embriagado. Eu vou lhe levando embora sem ele carregando. Bêbado de sorvete. É. Bêbado não sabe o que faz. É isso. Vamos lá, se desarrume, venha. Vambora. Vem, vem. Bêbado não sabe o que faz. Ih, mãe Eu não tinha percebido que o filho da dona Beatriz Estava assim, tão bêbado Essa juventude de hoje É Mas com certeza Pior mesmo vai ser a ressaca Isso daí vai ter uma Uma ressaca brava Finalmente Eu já estava ficando preocupada E o Daniel? Vai se encontrar com prostitutas na certa E só vai me chegar amanhã cedo E bêbado Beatriz, me diga Por que você me enviou esse bilhete? Exigindo que eu viesse Por que, meu amor? Porque eu vou ter que ir pro interior Eu vou ter que ir pra Cajazeiras Visitar o meu marido Minha obrigação de esposa, não é? Me obriguei a ter com aquele poeta De quinta categoria Que se não fosse Pela influência da minha família Pelo prestígio de minha família Ele não seria nem escrivão de polícia Quanto mais Juiz de direito Me diga, então Você vai ficar lá um mês inteiro? Nem por sonho Você acha que eu aguento? Você não sabe o que é aquilo Conversa de comadre Miséria de sertão E ainda por cima Tem que fazer o olho torto Não é pra não enxergar Amante de Eustáquio Mas não vamos falar mais Desse porquera, não Vamos pensar em nós dois Vamos pensar no tempo Que vamos ficar juntos O Lírio Nós temos que aproveitar Essa noite, meu querido Ô Beatriz Onde é isso? É assim, é assim, velhinha É com todo ano Beatriz vem da capital E é preciso que você saia daqui E vá pra casa que eu montei Pra você na rua do Beco É preciso que você vá pra lá E nada de comentários, hein? Eu fiz alguma coisa errada no ano passado? Não, não, não Eu tô recomendando só com o recomendado É que minha mulher é prima dos Guedes Eu não quero burburino Eu não quero Eu vou me mandar de Salvador, sabe? O que é, rapaz? Exatamente isso Eu vou-me embora até as coisas enfriarem Até a Zazá Bico Doce A velha Pérola Começarem a sentir saudade do meu carinho É isso É, mas Mas você vai pra onde? O que eu sou, Marcelo? Eu sou um bom moço Um bom menino Vou com minha mãe pra Cajazeiros Encontrar o meu pai É isso que eu vou fazer Até mais Vamos nós, Neco Mas quem foi que trancou essa porta? Mãe! Daniel, gente Você não disse que seu filho só vinha de madrugada? Daniel é um cão E agora? O que é que eu faço, Beatriz? Olha, eu não posso me expor um escândalo Afinal de contas, eu sou um professor da Faculdade de Medicina da Bahia Olha, acalme-se, acalme-se, olha Você Você sai pelos fundos E quando o Daniel entrar Você sai pelos jardins Um momentinho, Daniel Eu já vou abrir essa porta Por que a senhora trancou a porta, mãe? É, porque Porque tinha um bando de bêbados E de gentes e capoeira fazendo arruaça Então eu fiquei com medo E por isso eu tranquei Oi, não fique afobadinho, não, viu? Pra tudo tem um jeito Tá bom, me diga uma coisa Amanhã eu vejo você na estação de trem Sim, pode ir tranquilo Porque pelo que eu conheço de meu filho Ele não vai se dar o trabalho E se despedir de mim Vai com Deus, vai, meu santinho Por onde é que eu saio? Por ali, meu santinho Eu fui Segura ele aí Segura ele Vou com a senhora amanhã E eu vou visitar o velho, minha mãe Você está falando sério? Mais sério do que nunca Eu quero mudar de águas Vou ajudá-la a enfrentar o verão nos cafundós Onde o parque legis do Duralex Edilex E por que essa mudança assim tão repentina? Não façamos perguntas que não tem respostas, minha mãe Queres ou não a minha companhia? É claro que sim É que foi uma surpresa tão agradável Que bom, minha mãe Então, minha mãe Eu vou lá em cima arrumar minhas coisas Embarco contigo amanhã, mater Não, 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 por favor, capitão Tem que obedecer Tem que obedecer Tem que obedecer Ai, eu estou aqui parada, capitão Capitão, não Ai, meu amor de Deus, capitão Começou pra uma, acabou pra outra É assim com todas Um monstro arranjou outra pra chupar o sangue E você? Você agora vai ter que ir pra zona Pra mão da mula sem cabeça Não, mãe, gente, bronta, não Não, eu prefiro morrer Eu prefiro morrer Não, eu prefiro morrer Não, eu prefiro morrer Não, eu prefiro morrer Zorna Ninguém tem pena de mim? Ninguém tem pena daquela menina gritando lá em cima? Deixa eu ver com mim Te chamo-se a Tereza Perfumada de alegria Põe a açúcar 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 Não quer mesmo que eu vá junto, capitão? Não, vou sozinho pra briga de gal E quero que vocês dois fiquem de olho e me avisem se algum desses safados vem até aqui pra cantar Tereza Como é que é? Uns comentários pela cidade na casa da Veneranda Eu quero ficar de olho aberto Se alguém se assanhar pro lado de Tereza, me avise Eu vou te dizer uma coisa, perto de cachorro Eu sei que por essa cidade me chamam de bandido De assassino, de ladrão De trapaceador, de rinha, de galo Tudo isso pra mim não tá dizendo nada Agora o que eu não vou admitir Mas nem debaixo da terra É que me chamem de corno Por isso, se alguém vier e se salientar com Tereza Com palavra, com gesto, seja lá o que for Quero que vocês me avisem Pode ficar tranquilo, capitão Eu vou ficar de olho Tereza Chamou, capitão? Quando eu não estiver aqui no armazém Eu não quero que tu ponha o pé fora da soleira da porta E que não converse com ninguém Principalmente os homens Toma nota, cobra, cumpre tua obrigação e chega Estamos entendidos? Sim, capitão Eu não costumo conversar com ninguém que entra aqui Já reparei nisso Mas tô avisando só pra reforçar Eu gosto, eu gosto Muito bem Com licença Desculpem o mau jeito da moça É que acabei de chegar E o Staco estava sem empregada Então tivemos que arrumar umas pressas E a moça aí ainda não está habituada com os cuidados da casa Se preocupe não, dona Beatriz Que nós viemos aqui mesmo é pra lhe saudar E lhe desejar as boas-vindas A senhora e ao seu filho, Daniel As irmãs morais são famosas As melhores doceiras da cidade Sem contar dona Ponciana, é claro Bondade sua, seu Marcos Lemos Fazemos essas coisinhas docinhos do interior Isso não deve interessar muito a um moço fino da capital Quase bacharel em direito Sem falar na senhorita Berta Teodora Que além de tocar piano muito bem É uma excelente desenhista Bondade sua Eu apenas arranho mal e mal algumas melodias no piano Eu também bordo Cozinho Costuro Faço tricô E pinto Dificilmente em Salvador Encontrariam duas moças assim tão prendadas E dona Brígida, como anda? Cada vez pior, cada vez mais louca Agora anda suja, esfarrapada A única coisa que a mantém viva É cuidar da neta E isso, apesar da loucura Ela cuida com muito carinho É, a nossa filhada é muito bem cuidada por dona Brígida Que aliás só está lá por benemerência do capitão Benemerência? Mas ela não é a mãe de Dóris, a sogra dele? É, mas nem todos teriam a paciência que ele tem Bom, eu não gosto de falar muito Mas a gente mora quase em frente à casa do capitão E as coisas não são bem assim Que o capitão tem mais de devasso Que de bom pai de família E se tudo que dona Brígida diz na sua loucura for verdade O capitão é o maior tarado Que já se viu nessa cidade E quem sabe Em todo esse estado Maldade Só a gente que não tem o que fazer Que fala mal do capitão E o que é que se pode esperar de um homem viúvo Só e com dinheiro? Me desculpe, Doutor Eustáquio Mas não estou falando das normalidades Prefiro não adentrar no assunto das taras Porque aqui presente tem duas moças solteiras Que tal, Daniel, se nós fossemos dar uma volta pela cidade, hã? É uma excelente ideia A compromissão mata e pata Vou aproveitar enquanto minha mãe está em tão agradável companhia Para dar uma volta E com o seu Marcos Lemos me entenderá um pouco mais da cidade Faz tanto tempo que você esteve aqui Que já não deve mais se lembrar das coisas Com licença Apareça lá em casa um dia desses Venha tomar um cafezinho com a gente Comer os docinhos Será um prazer Até logo Com licença Com licença Ah, não sabe como ele agradece Não aguentava mais aquelas conversas daquelas comadres Ah, dona Ponciana Moraes Azevedo É sem dúvida a língua mais feroz que se tem conhecimento por essas bandas Essa não perdoa ninguém, hein? Sabe da vida de todo mundo daqui até Aracaju Da Aracaju a Salvador E não me admiraria nada se ela soubesse de tudo que acontece no Rio de Janeiro Pois bem, o que acontece de bom por aqui, Marcos? Nada Quer dizer, essa cidade é cheia de mulher Não sabe? É É, aqui os homens se bandeiam para Salvador Para o Rio, para Aracaju Quer dizer, não há como Muito como ganhar dinheiro, não é? E o que sobra mesmo é esse mulherio Danado Agora, o sonho delas todas é se casar com alguém que vem de fora E meu pai? Como é que se arranja? Já soube que ele anda com uma menininha aí que é muito bonitinha Pelo visto, você já sabe quem é, não é? Ah, não conheço Pois olha É aquela que vem vindo ali Ela é bem jeitosinha Agora eu entendo o porquê dos poemas eróticas Vem, seu mamãe Que isso, rapaz? Parece maluco É até que ele não é ruim, não Mas, Marcos Qual é a mulher mais bonita da cidade, homem? É uma pela qual eu estou apaixonado Aliás, a cidade inteira está apaixonada Mas é moleca do Capitão Justo Capitão Justo? Amigo do seu pai Aliás, compadre do seu pai Seu pai que batizou a filhinha dele E quem é a garota? É uma pequena deusa Tereza Batista Trabalha no armazém do Capitão Tereza Batista Tão Justo trata a bricha daquele jeito Todos na cidade comentam Quantas vezes você quer que eu repita? Quando a filha dela morreu, ela ficou maluca Viver assim é uma maneira de se cuidar O que o Capitão devia fazer Era mandá-la para um hospício na Bahia Para São João de Deus Mas você sabe em que condições vivem os loucos Oh, meu Deus do céu Ao contrário, o Capitão Permite que ela fique na roça Lhe dá de tudo Permite que ela cuide da neta E você sabe como seria fácil Com o Capitão Com as relações que ele tem Arrumar um lugar para ela no hospício Eu lhe peço encarecidamente Minha amiga Evite comentários ásperos sobre o Capitão Porque ele é nosso compadre Nosso amigo E nós lhe devemos grandes favores Devemos não, meu amigo Você deve E creio que deve também dinheiro Dinheiro para os gastos Ou você pensa que o meu ordenado de juiz Dá para as nossas despesas Nossa Não se esqueça, Eustáquio Que pago as minhas despesas pessoais Com as rendas que herdei Aliás Com uma pequena parte Que você não pôs as mãos E eu consegui salvar por milagre Ai, meu Deus Quantas vezes ainda vou ter que ouvir isso Meu Deus É o que eu te digo Tem muito mais de 40 anos O Daniel tem 23 Mas ela não aparenta mais do que 30 30 e pouco Se bem que esse ano Ela está muito mais nova do que no ano passado Vale a meu Deus A Beatriz é a glorificação ambulante Da medicina moderna Aquilo ali é tudo cirurgia plástica Feita no Rio de Janeiro Ou você acha que ela teria Corpo para ter aquele peitinho duro lá em cima Os olhos De repente ficam Olhos de japonesa E uma mulher Que o marido está morando aqui no interior Que necessidade tem de remousar tanto? Ela deve ter os seus motivos Pois tem Eu tenho umas amigas que moram na mesma rua São vizinhas de Beatriz e Salvador E sabe o que é que a mãe amantíssima fica fazendo? Cuidando do filho, como ela diz Fica a tarde toda no carteado, nos cafés E quando não tem ninguém Vai encontrar com o doutor Lírio Baeta Professor da faculdade Seu amante há mais de 20 anos Diz que no tempo de estudante Foi ele quem fez a festa Tia, a senhora é o que pode se chamar assim De uma pessoa muito bem formada, né? O que eu não aceito É que essas mulheres da capital Vêm aqui fazendo gênero de personalidade Que a Beatriz É gulosa de rapazes Por isso que tem necessidade de remendar a cara Recondicionar o corpo Botar meia sola Meia sola, não Sola inteira no corpo todo Estejam certas Que passar esse mês aqui nesse fim de mundo Pra ela é o maior dos sacrifícios Olha, nós vamos até lá Mas tome cuidado Capitão, ele anda meio ressabiado, não sabe? Venerando a dona do castelo Quero na besteira de propor a ele Uma troca, Tereza, pra uma outra menina E mais burra ainda Disse que tinha uma lista de pessoas Interessada em Tereza Capitão, ficou uma fuga atrás da orelha Só quero ver a garota Sou uma pessoa de paz Sem me cuidar Cuidado Ali naquela casa Moram as morais Terto Sim, capitão Quem é aquele sujeito que está com o Marcos Lemos? Sei não Me parece gente de fora É Na certa é o filho da Kumade Seu Marcos Lemos Esse é... Daniel Filho do teu compadre Mas que prazer Eu tava mesmo me preparando Pra ir fazer uma visita Pra cumprimentar a senhora, sua mãe Muito gentil de sua parte Mas Que milagre é esse Que trouxe vocês até aqui? Bem Eu vim andando aqui com o amigo Marcos Lemos E perguntei a ele Onde é que... Onde é que morar um anjo? As morais As morais? Sim Entendo Mas por favor Entrem Vamos até o armazém Vamos pelo menos tomar um café Um copo d'água Alguma coisa Não, 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 capitão Não queremos causar nenhum incômodo não Incômodo É um prazer receber o filho do meu cumpade Bom Vamos lá Vamos lá, seu Marcos Lemos Vamos lá Em qual das duas está interessado? Pra quem veio da cidade Não tem o que fazer As duas, não é? Tu é dos meus Preparando o ódio Vamos entrando Seu Marcos Lemos Por aqui, por favor Vamos sim Obrigado Tereza Terto, quer de Tereza Tereza, por favor Providencia um café Para as visitas Mas aí Me conte Como é que anda Salvador? Bem Depende do que lhe interessa saber Eu, por exemplo Sou especializado em duas coisas Direito E mulheres Em que tipo de mulher? As do alto e embaixo Meritrício Tu é dos meus O amigo conhece bem As casas de Salvador Todos os castelos E todas as pensões Da velha Taviana Que tem quase 50 séculos De Meritrício A casa da negra do Ninho A de Maria Petisco Na barroquinha Toda barroquinha Pelourinho Maciel Ladeira da montanha E tabuã O que o senhor quiser saber É comigo mesmo Pelo que eu vejo Nós vamos ter muito O que conversar Hahahaha Vai, diabo. Capitão, enquanto põe o seco à fortaleza, posso usar seu armazém como trincheira? Da sete da manhã às seis da tarde, meu armazém está aberto. Às suas ordens. Cafézinho delicioso este, hein? Posso, de vez em quando, merecer um cafézinho igual a este aqui, ó. Tereza, quando o amigo Daniel aparecer por aqui, e penso que vai aparecer seguido. Sirva um cafézinho pra ele. Se estiver ocupada, ele espera. Não tem pressa, não é mesmo, seu sabidório? Pressa nenhuma, capitão. Isso. Todo esse meu tempo é dedicado a este assunto exclusivo a... A mais velha. Berta, teu topo. Parece que essa já não tem mais problema. Já não tem mais nada pra defender. Caminho aberto. Um artista de ciclo que passou por aqui me fez uns benefícios. Eu, cara, não tenho muita certeza. Mas que eles andaram aos beijos e abraços é certo. Eu mesmo vi daqui do armazém os dois de boca grudado na porta da casa dela. Que houve muita sacanagem hoje. Agora, mais que isso, eu não creio. Onde diabos ele ia acender o pito? Cajazeira não é baía. Onde não falta lugar, nem mato, nem roça à vontade. Aqui, todo mundo controla a vida de todos. O único que não liga pro que faz, nem pro que os outros dizem, é o seu criado aqui presente. Gente, deixo falarem. Vou comendo do bom e do melhor. Em troca, não me meto com gente graúda. Da lá e da vizinhança. Quando me meti, foi pra casar. Eu prefiro caça-rasteira. Não dá trabalho, nem dor de cabeça. Falando francamente, eu penso que a moça e o cujo andaram se esfregando. E o resto é falatório. De qualquer jeito, também pra mim, não é lá essas coisas de mulher. A mulher mais bonita que eu vi toda a minha vida. Oxe, o que é isso? A mais bonita. E aí, não exagera. Não é só pro meu gosto. Já é um tanto passado. Não que eu despreze, mas eu dou preferência às modernas. E também conheço outras mulheres sem comparação com... Eu sei lá. Eu conheci num castelo de Anacachuca. Uma guinga. É russa, polaca. Eu sei lá que diabo era. Aquela todinha loura. Da cabeça aos pés. Os cabelos chegavam a ser brancos. Dizem que cabelo assim tem um nome. Platinum blonde. Isso mesmo. Não é esse louro sarará, não. Não é outra coisa. É papafim. Olha, eu, Capulinho, tenho vontade de um dia ir pra Europa. Comprar uma gringazinha bem novinha. Toda branquinha. Inteirinha. Bom, capitão tem bom gosto, hein? Tá mesmo interessado nas duas? Elas estiveram lá, visitando Dona Beatriz, não é? As duas se atiraram pra cima dele. Sabe como é que é, né, capitão? Garoto moço, nessa idade. Se anima por qualquer coisa. Por mim, pode usar meu armazém como trincheira. Se bem que cá pra nós, não lhe louva o gosto. Gente, olha quem tá na porta do armazém do capitão olhando pra cá. Quem? Não me diga que é aquele cão. Não, é Daniel, filho do juiz. Será que ele se interessou por alguma de vocês? Sei lá. Ele viu a gente tão pouco tempo? Ai, meu Deus do céu. Cada vez que eu olho pra ele, cada vez que ele chega perto de mim, eu tenho uma vontade tão doida de fazer xixi. O quê? De fazer xixi. Eu... Eu vou lá dentro. Com licença. Não há, ô gente, ô não, luar Como esse do sertão Não há, ô gente, ô não, luar Como esse do sertão Não há, ô gente, ô não, luar Não há, ô gente, ô não, luar Não há, ô gente, ô não, luar Como esse do sertão Parece que o amigo não vai ter muito problema É Bem, capitão, já abusei muito da sua hospitalidade. Então já vou indo. Ah, pareça que a gente tem que continuar a nossa conversa. Claro, com certeza. Vamos ter muito o que conversar. Isso. Boa tarde, capitão. Boa tarde, seu Marcos Leão Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Eu nunca pensei que ele fosse me mandar um beijinho Não, pra você E não foi? Então pra qual de nós duas foi, então? Não sei Eu acho que pras duas Se bem Que eu tive a impressão de que foi pra mim E por que não pra mim? Eu Perguntei a qual me quer Se meu bem ainda me quer Ele não me respondeu Que não Chorei Mas depois eu me lembrei Que a flor também é uma mulher Que nunca deve Sobe Que hoje nós vamos fazer festa Ai, meu Deus São três dias Olha, são exatamente três dias seguidos Que o Daniel vem aqui à tarde nos visitar Agora já não temos a menor dúvida E o Bruno de nós duas Ele tá interessado Caso contrário Por que ele iria passar pela porta? Cumprimentar Conversar Ai, meu Deus Manda telegrama pra Aracaju Pra vir o afinador do piano Isso tudo vai custar uma fortuna Mas vale a pena A gente não pode deixar um moço desses Escutar um piano desafinado Se bem que eu acho Que quem desafina muito mais do que o piano é você Eu não estou disposta a discutir Eu tô certa Absolutamente certa Que é a mim Não é você Que ele vem visitar E depois É só ele chegar perto Que você tem essas crises de mijaneira Crise de mijaneira não, tá bom? Ai, meu Deus do céu Ai, eu tô sentindo tudo de novo Eu garanto pra você Que o Daniel tá chegando Ai Certamente maluca Ai Oxi Não é que é verdade? Ai Não falha, tá vendo? Ai É só ele chegar perto Que me dá essa coisa Bom dia, Magda Amália Bom dia, Daniel Passeando? É Este é um dos passeios mais agradáveis Que tem aqui em Cajazeiras Bondade sua Sei lá Não tem nada de interessante por aqui É onde a menina se engana Aqui tem muita Muita coisa interessante Bom dia, Daniel Bom dia, Berta Teodora Com licença Eu vou cumprimentar o capitão Justo E já volto Tá vindo Já foi pro armazém do capitão Também nem café nós oferecemos pra ele É, você tem razão Amanhã já sabe Vamos começar a fazer tudo quanto é docinho Que nós sabemos Aí Em vez de tomar café naquele armazém sujo e imundo Ele vai vir aqui pra casa Vai ficar mais perto Da gente Eu posso continuar vindo aqui E abusar da sua hospitalidade desse jeito Oxi, quantas vezes por dia você acha que Tereza passa café aqui pros amigos? Pras visitas que vem Ultimamente seu Marcos Lemos passa por aqui pra comprar cigarro Todo dia Isso sem falar no prefeito, no delegado Todo mundo passa por aqui, bate um papo, toma um cafezinho Não é incômodo nenhum É que eu odeio causar aborrecimento aos outros E também não gosto de dar trabalho Ah, Tereza Vem cá, diabo Tereza, mais tarde o amigo Daniel vai querer um outro cafezinho Sirva pra ele Deixe ele perfeitamente à vontade E se ele quiser comprar alguma coisa Pode levar e botar na conta do juiz o meu cumpara Agora eu já vou indo que eu tenho um assunto muito importante pra resolver Eu não sei se você sabe Mas eu sou criador de galos Galo de briga E tenho que acertar umas peleias aí pras próximas linhas que nós vamos fazer Mas fique à vontade que eu não demoro Eu prefiro ficar ali na porta Faça como quiser Ha, 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 ha . 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 Bom dia, Daniel. Bom dia, Marcos Lemos. Como é que andam as suas aventuras, hein? Bem, sei que ninguém nos ouça. Logo, logo vou estar com Tereza no papo. Pelo amor de Deus, Daniel, toma cuidado. Capitão não se incomoda de ser chamado de ladrão, de assassino, de coisa nenhuma. Agora, o que ele não admite é ser chamado de corno, de cabrão. Se ele desconfiar de qualquer coisa, você está correndo um perigo que nem pode imaginar, viu? Capitão está para viajar, rapaz. Tem uma história aí de rinha de galo na casa de uns amigos. Se ele puser os pés para fora de cajazeira, esteja certo, é a minha oportunidade. Já estudei aquele armazém com muita cautela. Já sei tudo como funciona. Na hora do almoço, quando o teto o cachorro vai esquentar a comida, Tereza fica só com o Chico meia sola. E nessa hora não entra ninguém. Aí, quando a comida está quente, o teto chama, o Chico meia sola também vai comer. E Tereza fica sozinha por uma meia hora. Meia hora para mim, meu amigo, é tempo suficiente. Até breve. Chico, vambora comigo que a boia está quente. Estou indo, viu, Tereza? Estou com a fome do cão. Teu o chico. Estou com a fome do cão. Tereza fica sozinha. Amém. O Capitão me contou que vai a uma festa que dura a noite toda e entra pelo dia. Eu sei. Ele vai todo ano. E no roçado do mundinho, no alicate. Amanhã, quase nove da noite, eu apareço aí no portão de fundo. Às nove portas. Vai ser a nossa festa, São João. Tome cuidado. Não se esqueça. Às nove em ponto. Quando o relógio da matriz bater nove horas, eu tô ali. Esperado. Me chama-se a Tereza, perfumada de alegria. Põe a açúcar na boca, se quiser paladinho. Flor no cabelo, flor no chiquinho. Marinho. 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 Ai, foi pra mim. Dessa vez eu tive certeza que foi pra mim. Ele olhou bem nos meus olhos. Ah, nos seus olhos. Pra mim que ele atirou o beijo. Veio direto na minha direção. Pergunta à Tia Ponciana. Outro dia ela mesma disse. É pra você que ele está se insinuando. Duvido. Eu duvido muito que a Tia Ponciana tenha dito isso. O que foi que aconteceu, doutor Emiliano? Que me trouxe aqui mais cedo? Ah, Lulu, problemas de família. Veja, Lulu, que o canalha de um jornalista escreveu no jornal de Salvador um tal de Haroldo Pera, contratado pelos meus inimigos pra escrever uma catilinária sórdida contra minha família. Vê o que ele diz aqui, Lulu. Impertinente e sedutor de ingênuas dozelas campesinas. Latifundiário sem alma, explorador do trabalho de colonos e meiros. Contrabandista com Tomás de açúcar, useiro e vezeiro em lesar os cofres públicos com a conivência criminosa dos fiscais do Estado. Os irmãos Milton e Cristóvão são dois incompetentes parasitas e ignorantes incapazes. Especializando-se, Milgo, na Carolice de Santo de Pauoco e Cristóvão na cachaça irrecuperável. Isso sem esquecer o gracioso Xandó de homófila as preferências, ou seja, o jovem Alexandre Guedes, filho de Milton desterrado no rio, proibido de aparecer na usina por ser doido por atléticos trabalhadores negros. Isso é um artigo escrito com pux. E o que é que meu amigo pretende fazer? Salvador não é o sertão. Eu sei, Lulu, mas eu tenho que tomar uma atitude. Eu sei que minha família não é nenhuma maravilha, eu sei que tem defeitos, mas não para ser disposto desse jeito. E por quê? Por interesses políticos? De toda forma, eu vou ajustar contas com esse canal em Salvador. E eu quero que você, Lulu, esteja pronto caso venha a necessitar de seu auxílio jurídico. Pode contar comigo, doutor Emiliano. Ninguém vai conseguir botar as malhas da lei ou da justiça diante do meu amigo que simplesmente vai desagravar uma injustiça grave. Mãe, Será que você não tem um balangandão qualquer, mas bonitinho, que me ceda para dar de presente para uma diva? O comércio local é uma droga, dá pena. É uma vez sem gosto de uma tolinha esquisita. Obrigado. Consta que você anda rondando a Casa das Moraes, talvez atrás de Berta Teodoro. Deve ter ouvido cochichos, invencionistas, A moça é perfeita. Tudo não passou de um namorico tolo. Eu lhe recomendo cuidado. Essas moças são de famílias distintas. Qualquer escândalo com elas terá péssima repercussão. Não se preocupe, pata. Não sou menino. Não meto a mão em cumbuca, nem vim aqui para lhe causar dor de cabeça. Essas moças são simpáticas. Me dou com elas, é tudo. Para quem é o presente? Por uma desimpedida, sem era nem beira, sem rede nem arenas. Fique tranquilo, pai. Serve, meu filho. Perfeita, Márter. Perfeita. Merci. Oi, meu filho, está chovendo. Leve uma carro. Vou até o quarto apanhar. Obrigado. Por que você está com a sua cara? Eu tenho a impressão de que Daniel vai se meter em encrencas. Eu não quero problemas com o meu nome nesta cidade. Vou pegando. Eu não vou morar em sangra, Pémeu. Como um péssima, eu vou pegar aqui. рúdica, vai mesmo. BonaSite. Vou pegar aqui. BonaSite. Ele não volta antes de reclarear. A gente pode lá em cima. Aonde? Lá. Lá ninguém pode se dar carne seca. Você merece o lugar melhor. Só se for lá em cima. O quarto. O quarto ali em cima, onde ele... Onde ele... Vamos lá. Esquisito. O que é? Para mim, beijar sempre foi horrível. Nojento. Mas com você, com você... Eu me sinto diferente. Eu me sinto feliz. Eu nunca pensei que pudesse ser tão feliz. Um capitão sempre foi nojento, horrível. Agora eu sei. Agora eu sei... Que eu posso dizer... Que eu descobri o que é o amor. Deixa ficar... Esse meu pensamento, essa dor... Que amanhã talvez... Eu já não esteja assim... Parou de chover. Estou tão feliz. Eu nunca fui tão feliz em toda a minha vida. Nenhum. Agora a gente só vai poder se ver... Depois do dia 2 de julho... Quando o capitão for convidado para ir em Salvador. Vai ficar lá por mais 10 dias. Aí nós poderíamos ser um do outro. Totalmente. Durante todo esse tempo que o capitão estiver fora daqui. Vai, vai. O dia está amanhecendo. Vem, vou. Se, for de sofrer o outro. Deixa ficar... Esse meu pensamento, essa dor... Que amanhã, talvez, eu já não esteja assim 15 dias Capitão, o senhor vai se divertir mesmo em Salvador A nossa veneranda aqui é realmente medíocre Oxe, o que é isso? Não me diga que tu não gostou dessa de branco que tá aqui no canto Olha, não tem nem dois meses de vida Olha, grande coisa, não é? No dia que o capitão for pra Salvador, vou lhe servir de cicerone E vou lhe mostrar o que é mulher E não me diga que conhece muito bem Salvador Porque não frequentou o castelo de Zeferina Nem esteve na casa de Lisete Não me fale naquela polaca de Aracaju Porque loira de verdade Platina um blonde de verdade Platina um blonde de fato Não é de cabelo pintado É uma pena que ele tenha que ficar aqui Estão vendo? Logo nas minhas férias Que eu tenho que estar no sertão Capitão vai pra Salvador Mas não se preocupe, não Vou lhe dar um bilhete pra Rosária Varela Pra Argentina loira Mas loira mesmo, sem pintura Que canta tango E é especialista numa coisa sensacional Negócio é esse? Não conto Porque se eu contar perde a graça Depois de provar Capitão não vai querer outra coisa Só que Rosária exige o vice-versa Que história é essa de vice-versa? Meu Deus do céu, o nome tá dizendo? Vice-versa Ah, não Isso não Imagina se eu vou fazer uma coisa dessa Homem não é cachorro de francesa E pra falar a verdade Eu acho Que quem tem que sentir prazer é homem Mulher não precisa sentir prazer nenhum A gente paga Dá casa, comida e roupa E acabou Garanto que depois que o capitão provar Rosária Varela Vai mudar de ideia Vai ajoelhar e pedir mais Duvido Dê o endereço Um conto de réis meu Contra 100 mil réis seus Que o capitão vai aprovar Rosária E vai pedir miss Olha A aposta eu não aceito Mas escreve pra essa dona Diga que paga o direito Que me respeite E que não depique de mim Porque quando eu me zango Ah Não queira saber Meu anjo Gabriel Me ajuda Faz com que ele me leve Pra bem longe daqui Pra bem longe deste inferno Me ajuda Me ajuda Meu anjo Você é o jornalista Haroldo Pera Sou eu sim Por quê? Eu sou Emiliano Guedes Bem Eu quero lhe dizer Foi você quem escreveu Meu jornal Eu Eu quero que Perguntei se foi você Quem escreveu isso no jornal Bem eu Então abra a boca e trate Seu artigo E vai engolindo devagar Porque o artigo É longo Por favor Eu lhe explico Trate de engolir o seu artigo Trate de engolir Se não vai engolir a própria língua E nunca mais se atreva A jogar lama em cima da minha família Eu respeito o jornalista Eu sou não respeito Quem escreve assunto E quem destila Ferro e pus A troco de algum dinheiro Trate de comer isso Você tem alguma dúvida? Aqui está o meu cartão Da próxima vez Eu te faço Comer o jornal inteiro Então bora Eu nunca fui tão feliz Em toda a minha vida Nenhum É verdade? Você vai me levar mesmo Para Salvador? É verdade Eu prometi te libertar do capitão E quero fazer isso imediatamente Mas não posso Porque tenho que esperar O dinheiro que chega da Bahia É uma operação de pouca demora Mas assim que o dinheiro chegar Você junta teus pertences Ou se quiser deixar tudo aí Nós vamos embora Agora me ame Vai Tereza Me ame como só você sabe amar E agora me ame como só você sabe amar E agora me ame como só você sabe amar Então quer dizer que não sou eu Nem a Magda Amália Ele tá atrás de Tereza Batista O que foi? O que foi? Se eu te contar, você não vai acreditar Ai, cachorro, cretino, idiota Para de xingar e fala logo Você sabe que quando o Daniel tá por perto Eu não sei porquê, mas me dá aquela vontade de fazer xixi Ah, ela vem você com essas loucuras? Eu tava com insônia andando pela casa Ai, de repente, me deu aquela vontade, aquele aperto Eu vim até a janela Você sabe o que eu vi? Não O Daniel saindo da casa do Capitão Justo pelo Portão dos Fundos Daniel? Saindo da casa do Capitão Justo? Você ficou doida? Não, eu acabei de ver o Daniel saindo Se despedindo e beijando a moleca Que moleca? Tereza Batista O que você tá me dizendo? Tudo o que você acaba de ouvir O que os meus olhos acabam de ver O Daniel saindo da casa do Capitão Justo E pendurado nos beiços de Tereza Batista Maluca! Não, eu não tô maluca, não Então vem com essas histórias Que tá havendo coisas Eu sei o que você tá querendo Afastar Daniel de mim Pois eu te juro, Magda Mário, olha Eu juro pelo sangue de Jesus Cristo Eu juro pelo finado meu pai Pela finada minha mãe Para Não bota família nisso Se você não tiver mentindo Nós vamos tirar isso ali Acho que está na hora de ir embora Embora já? É, Tereza Tereza começou com umas histórias De que é que eu leve comigo pra Bahia Ah, se um dia ela sabe que você vai embora E o Capitão descobre alguma coisa O mínimo que ele vai fazer com ela É marcar a cara dela com ferro em brasa Você acha que ele faria uma coisa téssima? Ainda fez com duas, Daniel Uma porque pegou E a outra só porque desconfiou É natural que Tereza queira se garantir, não é? Daqui pra frente ela tá correndo Perigo grosso É Ajeitando suas roupas? É Quando o Capitão não está aqui Eu tenho um tempinho pra arrumar minhas coisas O Tereza e o Chico estão lá no armazém Se chegar algum freguês que eu precise escrever Eles me chamam Enquanto isso eu aproveito pra Deixar minhas coisas bem arrumadas, né? Separadas O porco voltou? Não, senhora Ele vai passar mais uns dez dias em Salvador Fique tranquila É claro que deve ser no seu conhecimento Que a minha região é muito populosa Nós temos muitos eleitores E lá, Vossa Excelência é considerada um prócer Teja certo, ilustre deputado O senhor vai contar com todo o meu irrestrito apoio Lá pras minhas bancas Eu lhe garanto que a minha influência Chega até Barracão E a outras regiões do Estado também Como por exemplo, aqui Norte do Estado Mentirosa! Calma, Magda Amália É preciso raciocinar com calma Ela não quer me acreditar, tia Por mais que eu jure Olha, eu já jurei por tudo E ela não me acredita Isso é invencionista dela Invencionista? Não temos que investigar E depois o que que a Berta Teodora ia lucrar com isso? Me botar contra Daniel Como ela vê que está perdendo a parada Resolveu minimizar com ele Ah, acho até que pode ter um fundo de verdade A quantidade de homem que anda rondando o armazém do capitão Por causa da Tereza Batista é grande Isso é verdade O pessoal só não se atreve por medo do capitão E a moleca se mantém recatada Porque deve ter ouvido contar o que aconteceu com as outras que pisaram fora da linha Isso só vem reforçar o que eu penso Que tudo isso é invencionista de Dona Berta Teodora São cinco sacos de farinha e quatro fardos de jabá Bom dia Bom dia Faça o favor de separar umas duas arrobas de açúcar O de casa está terminando Pode deixar que eu levo lá O capitão quando volta? Daqui a uns dez dias Quer dizer que vocês estão de alforria? Nem pensar Aqui tudo funciona como se o capitão estivesse em casa Sabem em que hotel está hospedado o capitão? Tereza aí deve saber Por quê? Já que ele vai ficar tanto tempo fora Eu ainda vou mandar uma carta ou um telegrama Pedindo para ele buscar uma encomenda na casa de uma prima minha E isso se não for muito incômodo Capitão não carrega pacote Não é pacote, é um balangandã Um mimo Uma coisinha muito pouca O capitão está no hotel palace Rua 15 de novembro Obrigada, eu... Eu sei onde é Belinha Belinha Abra essa porta logo Que eu não quero que ninguém me veja Belinha Ah, é o senhor? É Um momento que eu não sinto Eu coloquei a chave Ah, isso está funcionando Olha só Eu prefiro que a Farid Rápido! 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 Vamo, vamo! Vai, velho! Vai, velho! Eu vou pra que a minha família vá embora. Depois eu vou fazer esse sufoco. Ai, velho! Eu tinha que te ver, velho! Se eu viesse... Vem cá, velho! Você ia dormir, velho? Não! É que eu... Eu não tava me sentindo muito bem. E aqui, tão sozinha, eu fiquei de calundu. Resolvi ficar na cama. Ah... Ai... Quer um contato? Quero, quero, aceito. Seu tato, eu bato! Tá mais calmo? Tô! Tô calmo, mas apressado. Quando chegar a hora do jantar, eu tenho que estar em casa. Vai! Vai! Altão! É fácil, assim... Às dois! Eu sei que hein... Para quando chegar ao t glue-al début? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corre aqui, vem cá. Olha lá no canto, lá no escuro. Anda. Lá vem ele, olha. Eu disse. Canalha! Usou a gente? Ele vai ver. O peso da minha vingança.